Antes da gente ir pra palavra, queria que a gente fizesse uma oração, que você orasse comigo, pra que Deus fale conosco através dessa palavra. Senhor Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por ter nos trazido aqui hoje pra louvarmos ao Senhor juntos, pra cultuarmos ao Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou, pelo Teu amor que nos constrange. Senhor, e que nessa noite o Senhor possa falar a cada coração aqui, falar ao meu coração e ao de cada um, Pai, aquilo que o Senhor quer. Jesus, que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, seja revelada a nós pelo Teu Espírito Santo. E que possa trazer mudanças nas nossas vidas e possa nos fazer entender quem o Senhor é, o que o Senhor quer pra nós. Que o Senhor possa falar a cada um, Pai, que não venha nada de mim mesma, Pai, mas que tudo que fomos ouvir nessa noite, Pai, seja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Podemos ler? Então vamos lá. Isso mesmo. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode assentar. Se puder assender só isso aqui, por favor. Hoje a gente vai falar de ambição e humildade. E ambição aqui, quando eu for falar, eu não estou dizendo no sentido de ter alvos e buscar alcançar alvos, mas eu falo usando o termo de ambição egoísta. Porque nossa paixão pela vida, de realizar sonhos, isso tudo é algo que Deus coloca em nós. Mas quando os nossos sonhos, os nossos planos estão desligados do objetivo certo, que é a glória de Deus, e o bem do próximo, o nosso amor fica focado somente em nós mesmos. E aí a gente passa a viver como se Deus vivesse para servir a gente, o próximo vivesse para servir a gente. Então aqui, quando eu usar o termo ambição, eu quero dizer essa ambição egoísta, que só olha para si mesmo, cujos sonhos, cujos planos só tem a gente como próprio interesse. E o cristão verdadeiramente humilde, ele se entrega a Cristo, para ser um servo, a fim de que a sua vida seja usada para a glória de Deus e para abençoar o outro. E é mais ou menos isso que a gente vai falar. E o nosso maior exemplo de verdadeira humildade é Jesus. Quando a gente conhece a Jesus, entrega a nossa vida a Ele, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E sendo o autor e o consumador da nossa fé, a palavra nos diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. E se somos imitadores de Cristo, nós devemos andar em humildade como Ele andou. E nesse texto que a gente estava lendo, é Paulo que está dizendo para esse pessoal que vivia na cidade de Filipos, e Ele fala para os filipenses, não façam nada, no versículo 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E aí Ele começa a dar o exemplo de Jesus que andou em humildade. E aí eu queria que a gente lêsse junto de novo o versículo 5 e 6 do capítulo 2 de Filipenses, que fala, Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. A palavra de Deus, a Bíblia, que nós acreditamos que é a verdade, que é a verdade, diz que Jesus é Deus, em vários textos a gente entende que Jesus é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E como Deus, Jesus não precisava de nada, é igual a Letícia falou hoje, Ele não precisa de nós, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele não precisa da nossa vida, Ele é Deus, Ele tem tudo, sempre teve. E Jesus tinha todo louvor, toda glória, estava no céu com o Pai, mas Ele escolheu, mesmo sem precisar, Ele escolheu pensar em nós, nos amar. A palavra diz que Deus nos amou tanto, que Ele mandou Jesus para morrer no nosso lugar. E esse sentimento que houve em Jesus, deve ser um sentimento que há em nós também, de amar a outro também, dessa maneira. Ele nos amou tanto, que Ele escolheu abrir mão da glória dEle, do reino dEle, de todos os privilégios, para vir em forma humana. Uma forma que sente dor, que sente sede, que sente fome, que tem necessidades. Ele veio como um bebezinho tão frágil, e Ele escolheu fazer isso por nós, por amor a nós. E a atitude de Jesus vir em terra para nos salvar, é totalmente oposta à atitude que a gente vê de Adão, lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou todas as coisas, colocou Adão e Eva no jardim, eles tinham tudo o que eles precisavam. Deus deu tudo para eles, com perfeição, e ainda colocou Adão para reinar sobre os animais, para reinar sobre a criação. Mas, ao contrário de Jesus, eles quiseram ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Porque Deus tinha dado tudo e falou, dessa árvore você não come. Mas Ele escolheu ouvir a serpente, a serpente falou assim, que se vocês comerem dessa árvore, seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. E eles tentaram se apropriar disso, eles quiseram ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. E o resultado, a gente já sabe, o resultado dessa desobediência lançou toda a humanidade no abismo do pecado, que nos separou de Deus. Então, Adão e Eva, naquele momento, só pensaram neles mesmos. Agiram como uma ambição egoísta, querendo ser conhecedor do bem e do mal. Não ouvindo aquilo que Deus tinha orientado para eles, mas querendo ser mais, né? Tendo essa ambição egoísta. Só olharam para eles mesmos e a gente sabe onde isso levou. Jesus fez o extremo oposto, Ele tinha tudo, Ele é Rei, Senhor. Ele abriu mão da glória dEle para vir em terra, para morrer no nosso lugar, para nos salvar. Pessoas que não merecíamos, porque todos nós pecamos. A palavra diz que todo mundo pecou. Você pode achar que um pecado é mais grave que o outro, ou que alguém é pior que você, não importa, todo mundo pecou. E o nosso pecado nos separou de Deus e essa era a nossa condenação. Mas Jesus se importou tanto conosco, que veio, que morreu no nosso lugar, para nos salvar. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, ouvindo a palavra de Deus. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, tendo a presença do Espírito Santo vivendo em nós. Para que hoje nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus de novo. E é assim que a gente deve ser. Preferir uns aos outros, colocar os interesses dos outros também como prioridade. Não olhar somente para nós mesmos. E em vários textos da Bíblia a gente vê isso. Em Romanos 12, fala que a gente deve nos preferir uns aos outros. Em Tessalonicenses, fala que devemos edificar uns aos outros. Em Gálatas, fala que devemos carregar os fardos uns dos outros. Em Romanos também fala que devemos admoestar uns aos outros. O termo outros deve ser uma palavra-chave na vida do cristão. Porque às vezes a gente vem na igreja para buscar algo para nós, ora por nós, tudo a nós, né? Mas a palavra diz que a gente deve considerar uns aos outros. Então a nossa vida não deve ser voltada somente para nós mesmos. Ela deve ser para glorificar a Deus e para abençoar o outro. Então, ser humilde como Cristo, em primeiro lugar, é pensar nos outros e não somente em si mesmo. Em segundo lugar, é servir. E aí se a gente for continuar esse mesmo texto de Filipenses 2, a gente pode ler o versículo 7 e 8 de novo, que fala assim, de Jesus, né? Pelo contrário, Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus escolheu vir na forma de servo. Se o nosso Senhor e Rei, se o Autor e Consumador da nossa fé, se o padrão a quem devemos imitar, Jesus, servir uns aos outros, por que não nós? A lógica é que a gente deve servir ainda mais. Jesus pensou nos outros e se tornou servo. Ele se esvaziou, então ele colocou de lado o uso independente dos seus atributos divinos. Jesus tornou-se humano no corpo físico e usou esse corpo para servir. E depois, voluntariamente, porque não foi ninguém que obrigou Jesus a isso. Jesus se entregou para ser morto na cruz. Se ele não quisesse, parava na hora. Nenhum soldado é páreo para Jesus. Mas ele se entregou voluntariamente naquela cruz. E essa é a graça maravilhosa, né? Quando a gente ouve isso. Jesus veio do céu à terra, da glória e vergonha, de ser Senhor a ser servo. E até a morte. Mas depois ele ressuscitou, né? A gente sabe. E ao ler os evangelhos, que narram a história de Jesus aqui, a gente vê que ele serviu o tempo inteiro e não o contrário. Ele se colocou à disposição de pessoas de todo tipo. Pessoas que para a sociedade eram marginalizadas, Jesus serviu. Jesus serviu prostitutas, meretrizes, cobradores de impostos. Ele serviu pessoas doentes, que eram segregadas, né? As pessoas, hoje a gente chama de rancenias, mas na época chamavam de lepra. E como não tinha cura, essas pessoas ficavam à margem da sociedade. Jesus serviu essas pessoas. Ele amou essas pessoas. Ele curou essas pessoas. E ele mesmo fala, lá em Mateus 20, 28. Ele fala dele mesmo. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido. Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele mesmo diz que ele veio para servir e dar a vida dele para nos resgatar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. E a gente vê vários exemplos, mas um exemplo bem assim, importante. É quando Jesus estava com os discípulos. E ele levantou, deixou o manto de lado, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Hoje a gente já ouviu isso. Então assim, pode ser que para você seja normal. Apesar de não ser comum também, né? Lavar os pés uns dos outros. Mas pensando naquela época, isso era um ato de humilhação. Era um ato que somente os servos faziam. Os judeus não lavavam os pés de ninguém. Eram somente os servos mesmo que lavavam os pés uns dos outros. E Jesus lavou os pés dos próprios discípulos. E ele falou para eles, né? Se eu que sou senhor e mestre. Porque ele nunca deixou de ser senhor e mestre. Se eu que sou senhor e mestre. Lavei o pé de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. E não somente no sentido literal, né? De lavar os pés. Mas de entender que se o senhor e mestre veio para servir, quanto mais nós não devemos servir uns aos outros. Então, o primeiro ponto, imitando a Jesus, é pensar nos outros. O segundo ponto é agir como servo. E em Filipenses 2.8, a gente vê que ele se sacrifica. Ele se humilhou, como a gente leu agora, tornando-se obediente até a morte. Morte de cruz. Ele fez um sacrifício para que nós fôssemos salvos. Muitas pessoas falam assim, não, beleza, posso servir, né? Posso servir na igreja, servir as outras pessoas, desde que isso não me custe muito. Jesus deu a vida dele. Servir custa. Ser cristão e agir de acordo com o que a Bíblia nos ensina, envolve fazer sacrifícios em prol do outro também. Claro que não é o que a gente faz que vai nos trazer salvação. Jesus é que nos salva. O sacrifício dele é suficiente para nos salvar. Mas nós cremos que, a partir do momento que a gente é salvo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E ele nos guia a viver a palavra de Deus. Ele nos guia a ser imitadores de Deus, de Jesus. E um dos paradoxos da vida cristã é que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais a gente sacrifica, mais Deus nos abençoa. Quanto mais a gente serve, mais a gente brilha a luz de Jesus em nós. Então é servir cada vez mais, mesmo que isso custe. A gente participa da alegria de Cristo e também é uma honra para nós poder participar dos sofrimentos que envolvem viver como Ele. E aí eu faço essa pergunta para a gente pensar. Ser cristão está te custando alguma coisa? Porque tem que custar. Não porque é isso que vai nos salvar, mas para a gente ser mais parecido com Jesus, a gente deve se esforçar, se sacrificar para servir uns aos outros. Então, Ele pensa nos outros, Ele serve, Ele se sacrifica pelos outros. E o quarto ponto é que Ele glorifica a Deus. Quando a gente vê em Filipenses, continuando aí, versículos 9 e 11. Por isso, Deus exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. O objetivo maior de tudo é que com tudo isso a gente glorifique a Deus. Paulo, né, nesse inicinho aí, ele fala para a gente não fazer as coisas por vaidade, buscando glória para nós mesmos. Nosso objetivo deve ser buscar a glória de Deus assim como Jesus fez. Quando aqueles homens sepultaram o corpo de Jesus, foi a última coisa que as mãos humanas fizeram. A partir daí, foi Deus quem ressuscitou Jesus. Foi Deus que deu a ele o nome que está acima de todo nome. E Deus o honrou, Deus o exaltou. E hoje ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. E no fim de tudo, né, a vida de Jesus glorifica a Deus. E é assim que a nossa vida deve ser. A alegria de ser submisso, de ser servo, não é apenas por se sentir bem para ajudar os outros. Mas é por entender que fazendo isso também a gente está glorificando ao nosso pai. Talvez a gente até não veja a glória ou as recompensas disso. Mas quando Jesus voltar, ele também vai recompensar aqueles servos que foram fiéis. Então a gente deve abandonar essa ambição egoísta de viver a vida cristã só para nos satisfazer, para nos trazer um conforto. Mas entender que viver a vida cristã como imitador de Jesus, significa viver para a glória de Deus e para abençoar o outro. E não voltados para nós mesmos. E pensando na vida prática, como que a gente pode fazer isso? Buscando que os nossos planos, que os nossos sonhos, que os nossos alvos, tenham esse objetivo de glorificar a Deus e abençoar as pessoas. A nossa sociedade atual, o tempo inteiro, a gente é convidado a se conhecer mais, a buscar ser feliz. E não que essas coisas estejam erradas. Mas o que é ensinado é buscar a felicidade a qualquer custo. Mesmo que isso prejudique o outro, mesmo que isso traga sofrimento ao outro. O mundo diz para a gente nos colocar em primeiro lugar. Mas isso é diferente do que a Bíblia nos ensina. O oposto de ser um só no Senhor é ser egoísta. E a Bíblia nos convida a ser um só com o Senhor. A ser um só com os irmãos. Como o corpo de Cristo, como o corpo cuja cabeça é Cristo. E aí eu queria que a gente lesse um outro texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. A palavra diz que nós somos igreja como corpo de Cristo. Que Ele é a cabeça, né? E que cada um tem sua função no corpo. Como vários membros de um corpo têm uma função, cada um tem a sua função no corpo. E às vezes diante dessa ambição egoísta, né? Que a nossa sociedade, que a gente vê e que a gente muitas vezes tem em nós, né? Uma ambição egoísta. Ninguém quer ser a mão. Às vezes quer ser o olho. Ou quer ser, sei lá, o tronco. E no mundo também é assim, né? Às vezes a gente não se contenta em ser aquilo que Deus nos chamou para ser. A gente quer alguma coisa que faça com que a gente apareça, que traga mais dinheiro, não sei. Mas, né, todo mundo às vezes passa pela cabeça que tem que ser a estrela do show. Que tem que crescer cada vez mais, que tem que atingir locais mais altos. E não é errado a gente ter sonhos, planos, projetos. Mas a gente tem que entender também que cada um tem seu papel. E que cada função é muito importante no corpo de Cristo. E aí, quando a gente lê em 1 Coríntios 12, no 17, fala assim. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Os membros, que somos nós, como corpo de Cristo, como igreja, devemos cooperar em favor uns dos outros. E não um ficar querendo assumir a função do outro. E em termos práticos, quando a gente fala de humildade, de servir, eu penso muito nisso também, porque, como eu estava falando, né, gente, é muito ensinado, que você sempre tem, ah, se você está nessa função, é porque você, né, se contentou. Não é, às vezes é o que Deus chamou para fazer, cada um tem uma função. Por exemplo, agora vocês estão me vendo aqui, vocês não estão vendo Samuel e Felipe, eles estão fazendo a transmissão, para que quem está em casa assista ao culto. Eles estão escondidos ali, mas a função deles é muito importante aqui na igreja. Outras pessoas que não sobem aqui, oram por nós, o grupo de intercessão, que é um grupo que não aparece. A gente tem que entender que cada um, como corpo de Cristo, tem sua função, e essa função é muito importante. E o que a gente deve fazer, como servos, como humildes como Jesus, é procurar entender onde Deus quer que estejamos, e aprender a ser bom naquilo, mas entender onde Deus quer que nós estejamos, e não ficar com inveja, ou querendo algo que não é o que Deus planejou para nós. E da mesma forma na sociedade, né, se todo mundo, a Vitória é arquiteta, se todo mundo fosse arquiteto, e as outras funções na sociedade, cada um também tem sua função na sociedade, e a gente deve aprender que cada função é muito importante. E isso envolve entender também a humildade, né, ser servo de todos os irmãos. Porque muitas vezes a função que nós fomos chamados para fazer, não é uma função que traz glória para nós mesmos. Mas não é isso que a gente tem que buscar, não é a glória para nós mesmos, é a glória para Deus e abençoar os outros. Então, a gente não deve viver como cada um por si, mas Cristo por nós, então nós pelos outros. Contra o que o mundo ensina, Paulo nos mostra que o corpo de Cristo não é uma associação voluntária de pessoas, é que isso é um clubinho, mas nós somos parte do corpo de Cristo, e só fomos colocados nesse corpo por meio da graça que nos alcançou, e do Espírito Santo que hoje vive em nós. Isso é um milagre da graça. E a ambição egoísta, o descontentamento invejoso, nos leva muitas vezes a recusar assumir o local designado, sempre querendo mais prestígio. Mas cada função é essencial no corpo. Deus deu para cada um de nós, dons específicos, talentos específicos, facilidades, oportunidades. A gente aprende hoje que todo mundo é ilimitado, você pode ser o que você quiser, você pode até tentar, mas é muito melhor fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque Ele te deu dons para isso, oportunidades para isso, talentos para isso. Então é muito melhor fazer aquilo que Deus nos chamou para ser. Ele tem um propósito específico para cada um de nós. E às vezes até a Bíblia, a gente lê procurando alguém para imitar, alguém de posição importante, né? Com Moisés eu vou aprender como ser um líder, com José como ser um administrador. E não está errado aprender essas coisas com a Bíblia. A Bíblia é útil para nos ensinar. Mas a gente tem que entender o central de toda a história, que é Jesus. Aqueles homens, esses homens da Bíblia, eram pecadores como nós, pessoas comuns como nós, mas que Deus chamou para um propósito, que era para glorificar a Deus e para abençoar as pessoas. Então nós também temos dons e talentos que vão glorificar a Deus e abençoar as pessoas. O mundo chama a gente para ser uma versão melhorada da gente. Mas a Bíblia chama a gente para morrer para nós mesmos e viver para Cristo, para a glória dEle, para abençoar as pessoas. E com essa palavra, o que eu quero dizer é que não é errado, né? Igual eu falei, a gente tem sonhos, tem planos, mas que coisas boas podem ser corrompidas se o objetivo não for o certo. Se a gente ficar olhando só para nós mesmos, aquilo que a gente vai fazer não tem relevância, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista até da sociedade também. Se a gente ficar olhando só para nós mesmos, vivemos uma vida egoísta. E Jesus nos chama para o contrário, para morrer para nós mesmos todos os dias e viver para Ele, e viver para a glória dEle. A gente não é feliz sendo autossuficiente, vivendo sozinho, vivendo só para atingir os nossos próprios prazeres. A gente tem Jesus para nos salvar, é Ele que nos salva, e a gente pode encontrar a felicidade verdadeira no serviço, servindo-os aos outros, amando a Jesus e buscando a glória para Ele, e não para nós.